Música Então, quem fala é o Carlinhos, Carlinhos Troll Segue aí, segue aí Ahn, eu tinha um monte de coisa pra falar e eu já me esqueci de metade Bom, primeiramente, pessoal que não segue o canal Carlinhos Log Segue lá, eu tô divulgando meio que vlog diário Ou quase diário, por exemplo, eu falei aí ontem Tô tentando fazer diário, mas não é só voltada pra Estados Unidos É tipo um vlog meu, se quiser, segue lá Obviamente eu tenho colocado muita coisa de Estados Unidos Porque eu tô aqui, né? E tenho a mania do Realidade Americana, de fazer coisas de Estados Unidos Mas é tipo Carlinhos Vlog É um vlog meu que eu vou tentar fazer meio diário De repente, se não tiver assunto, eu pulo um dia Fiquei devendo, domingo passado, um vídeo de uma coisa que eu achei bacana no centro da cidade Que é a acessibilidade pra deficientes Cadeirantes, deficientes visuais Porque todas as esquinas tem a lombadinha pras cadeiras de roda Raramente eu vi uma esquina sem Isso em bairros bem distantes E uma coisa que eu não conhecia, que eu conheci aqui Foi que nos sinais no sul a gente chama de sinaleira O semáforo, o sinal, a luz A sinaleira, aquela que tem vermelho, laranja e verde Tem um sinal sonoro Que fica fazendo pip, pip Pra avisar deficientes visuais Se pode ou não atravessar Então eu filmei um pouquinho, não ficou muito longo Então não dá um vídeo da semana Eu vou botar agora e assiste aí o que eu filmei lá no centro Ver se dá pra entender Solta o VT Então, ó Vocês estão ouvindo esse barulhinho, esse bip? Esse barulhinho É pra avisar que a gente pode atravessar Pra um deficiente de visão que pode atravessar, ó Além de vocês perceberem que tem esse declive Em todas as esquinas tem esse declive Que os cadeirantes poderam descer, subir normal Eu sei, deve ser um saco morar perto desse negócio Mas é só na área central que tem esse bip Vamos seguindo que depois eu mostro mais pra frente Esse mesmo bip Ó, a gente desvendou, ó Quando aparece a mãozinha que não pode atravessar Não faz barulho Não faz o bip Mas vamos esperar aqui abrir a mãozinha Ó, começou o bip Significa que a gente se não enxerga pode atravessar Bacana, não? E, ó, mais uma esquina Mais elevações ali Declives pra as cadeirantes poder subir Esse é o centro de Linden A cidade do lado de Rauwe E nem tá frio É, ó, deixaram o carro ligado pra ir comprar um lanche aqui no 711 Não sei se dá pra ouvir que o carro tá ligado Mas eu parei pra mostrar isso aqui, ó Isso aqui é uma locadora que tu... Uma maquininha de locar filmes Tu escolhe o filme no catálogo Tem muito mais do que esse aqui Esse aqui deve ser provavelmente os últimos Paga um dólar por dia E aí, tu paga o teu cartão do banco ou de crédito Retira o filme E devolve o filme ali, ó Tu pega e devolve É, tu pega aqui e devolve aqui mesmo Em qualquer uma, tem essa também Tu pode locar aqui e devolver em qualquer outra Alugue e retorne em qualquer hatbox Em qualquer dessas caixas vermelhas Eu acredito que isso... Ah, fala espanhol Eu acredito que isso não tenha no Brasil, né? Bom, é mais uma coisinha da América Tá ouvindo os bipes da sinaleira pra atravessar? Ah, não, é sinaleira Eu não vou falar do seu mapa Tá ouvindo os bipes do semáforo, do farol? Em toda esquina aqui do centro tem esse bip Pra auxiliar deficientes de visão Deficientes visuais Deixa eu dar o crédito Porque quem falou que o bip fazia só na hora de atravessar Ela foi minha noiva, né? E eu tomei o crédito no... Foi ela que vai comer o bolo Vai comer um bolinho na frente da câmera Ficou tímida Imagina tu morar em cima disso aí Deixa eu aproveitar Pra complementar Porque falando em coisas deseficientes aqui Aqui tu tem que juntar a cacaquinha O totôzinho do cachorro Se ele faz Vai dizer que no Brasil é também Mas eu cansei de ver no Brasil Merdinha de cachorro pelas ruas E aqui é obrigatório Tu toma multa se não fizer E quando eu trabalhava de encanador aqui em New Jersey Tinha uma ceguinha Que sempre passeava com o cachorro dela E ela levava a sacolinha pra juntar as cacaquinhas do cachorro Eu vou deixar a pergunta pra vocês Como é que ela fazia pra encontrar a cacaquinha Será que ela botava o dedinho assim Até achar o quentinho e juntava? Não sei, mas ela juntava sempre Porque várias vezes que eu passava Com a vã de encanador Ela tava juntando a cacaquinha do cachorrinho O cocôzinho Gago, cacaquinha, não é só cacaquinha? A cacaquinha Do cachorrinho, vamos atravessar Então é pra mostrar como a educação vem Da cultura Viro mais ou menos Desculpa qualquer tremida Mas é filmada de rua E essa câmera é péssima pra filmar na rua A câmera de celular é pior ainda Porque qualquer mexidinha Creme tudo O outro assunto que eu queria falar É sobre a crise nos Estados Unidos O pessoal que acompanha o Carlinhos Vlog O Realidade Americana Mais o Carlinhos Vlog Sabe que eu tô trabalhando Lavando o carro na Audi Pois bem Todo carro zero Passa pela gente Pra gente lavar Pra entregar quando é comprado Eles vendem em média Em média 10 carros zeros por dia 10 carros zero Por dia Tem dias que eles vendem Dezessete, dezoito, vinte Tem dias que eles vendem 5, seis, sete Então dá uma média de 10 Pra mais por dia De carro zero E carro Audi Custa Acima de 30 mil dólares Porque é carro de luxo Aqui Eu sinceramente Quando eu cheguei aqui Em 2009 Tinha uma crise bem forte Eu cansava de ver lojas fechando Lojas fechando Com o passar do tempo Eu percebi que essa crise Foi sumindo Foi desaparecendo Quando eu cheguei aqui Eu trabalhava de encarnador De auxiliar de encarnador E a gente não trabalhava Na sexta-feira Pra economizar dinheiro Pra empresa Porque se paga por hora Então a nossa semana Era de segunda a quinta E o final de semana Sexta, sábado e domingo Esporadicamente Acho que eu trabalhei Umas quatro ou cinco Sexta-feira Num ano que eu trabalhei De auxiliar de encarnador Eu até mencionava Com as pessoas que eu conversava Que em 2009 2010 Início de 2010 Final de 2009 Aqui o final de semana Tinha três dias Sexta, sábado e domingo Por causa da crise Pra evitar demitir pessoas Eles diminuíram um dia de salário Então sexta-feiras Quando eu trabalhava Era tudo vazio Parecia um final de semana Um sábado ou um domingo Não tinha nada acontecendo Porque eram pouquíssimas As empresas que trabalhavam na sexta Hoje em dia Já não tem mais isso Porque eu tô trabalhando Nas sextas Trabalho de segunda a sábado Dez horas por dia E eu saio de casa Na sexta-feira E é um dia comum Quer dizer que É notável Porque eu moro No mesmo lugar Que eu morava Quando eu não trabalhava Nas sextas-feiras E nas vezes Que eu ia trabalhar Eu via que tinha pouco movimento Pouquíssimo movimento Nas ruas E hoje em dia Eu vejo que No mesmo lugar Onde eu moro O movimento tá muito maior Então é sinal Que as empresas Voltaram a trabalhar Na sexta-feira E eu acho que A principal prova Que eu tenho De crise Não existir Mais tanto Por aqui É que na Audi Porra Dez carros Zero Zero Não tô nem contando Os carros usados Que eles vendem aqui Tô falando do carro zero Carro de trinta mil Pra cima Tem carro Eu filmei Eu filmei não Eu fotografei E postei no Twitter Mas volti pra seguir No Twitter Eu tô sempre atualizando Com alguma coisinha daqui Os R8 Que são carros De 200 mil dólares Eles tinham dois Em estoque Venderam os dois Essa semana Então eu acredito Que a crise aqui Tá passando Se já não terminou Tá terminando Um outro assunto Que eu queria comentar Eu vim pra cá Hoje de manhã Quando eu venho pra cá Eu tenho Quase uma hora De trânsito Até chegar aqui Eu dirijo Por quase uma hora De distância Pra vir trabalhar Então eu ligo a rádio Ou o rádio A rádio O rádio É a rádio Ou a rádio Comenta aí Eu ligo o rádio E deixo numa rádio De notícias FM mesmo Que de manhã Cedo tem notícias Pra ficar Estudando inglês Tentando entender Cada vez mais o inglês Em vez de botar um som Alguma coisa Põe o inglês Pra bater na tecla De aprender inglês E hoje eles estavam conversando É um programa Que conversa com os ouvintes Dá uma notícia Um assunto Polêmico Entre aspas E toca ali Conversar com os ouvintes E o assunto de hoje Era o preconceito Contra a religião Muçulmana Contra os muçulmanos Em geral O preconceito Que existe Nos Estados Unidos Por aquela associação De terroristas Logicamente Ele falando Pelos americanos E ouvindo Muitos americanos Cidadãos americanos Ou com green card Mas descendentes De muçulmanos Ou que seguem A religião Dos muçulmanos Pois bem Aí Uma coisa que me marcou Muito Foi uma frase Foi uma frase Que ele disse Eu vou tentar Reproduzir o mais Fiel possível Ele disse assim Da mesma forma Que vem Um pitbull Pela rua Que eu estou indo Eu instintivamente Vou sentir medo Do pitbull Independente De ele ser manso Ou não Eu vou sentir Medo primeiramente Do pitbull Instintivamente É um preconceito Automático A comparação Eu achei de péssimo valor Comparando pessoas A cachorras Mas se tu analisar Pelo termo mais técnico Da palavra dele Pensa bem No caso do pitbull Como ele explicou Vem um pitbull Na rua A primeira coisa Que tu tem é medo Porra um pitbull Pitbull é cão assassino A primeira imagem Que tu tem Talvez por força da mídia É ter medo de pitbull É ter o tal Do preconceito Puf Automático E ele comparou isso Com o muçulmano Porque aqui tem muito muçulmano Tem muita gente Que anda de turbante Eu já vi mulher de burca Totalmente fechadinha Só o clorinho Está aberto E tem muito muçulmano Aqui O preconceito Não é escancarado Pelo menos não tanto Afinal tem muitos Nos postos de gasolina A grande maioria É de indianos E muçulmanos Aqui O que me chamou Mesmo a atenção Foi essa comparação Com o pitbull Que tu acaba tendo Esse tal do preconceito Automático Sem querer Por culpa da mídia Por culpa de tudo E ele quis dizer Que o muçulmano Tu acaba tendo Esse preconceito Do muçulmano Pela imagem Que é passada Que muçulmano É terrorista E aí Uma das moças Que estava Debatendo com ele Conversando com ele Defendendo os muçulmanos Dizendo assim Bom Mas muçulmanos Esses homens bombas São normalmente Quem não tem nada A perder Quem não tem família Quem não tem dinheiro Quem é pobre Quem é mal de vida Quem não tem mais nada A perder E se entrega Para lá Sei lá Não entendo nada Da religião Então me corrija E esse tipo de gente É que é mais violenta Mas que não é todo muçulmano Que pensa igual Normalmente Muçulmano Não pensa em se matar Não pensa em ser terrorista Não pensa em ser homem bomba Isso é uma Pequena classe E o cara já na hora Cortou ela E disse Ô, 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 ô Pera aí Aí ele deu o nome Do cara do avião Do 11 de setembro lá O principal cabeça E disse O tal Do Muhammad Tinha faculdade Na Alemanha Ele não era um qualquer Ele não era um pobre Que não tinha nada a perder Ele era formado Na Alemanha Aí ela disse Que eram exceções E tal Blá, blá, blá Ela deve saber mais Sobre a religião dela Não tenho a menor dúvida disso Mas a coisa que realmente Me chamou a atenção Foi essa história Da comparação dos pitbulls Porque aqui Aqui não existe Tão escancarado Preconceito contra negros Por exemplo E os negros aqui São negros Estilo de filme de gangster Sabe aqueles negros De filme americano Barra pesada A grande maioria Vai ficar chato Eu filmar negros aqui Vai parecer estranho Mas a grande maioria É aqueles negros humanos Aqueles negros Com roupa largada Com estilo de De negro Do Brooklyn Da vida Sabe aqueles negros Bem estilo De negro americano E grandes Fortes A maioria A grande maioria Aí eu fiquei pensando Poxa Quando eu cheguei aqui Por não conhecer ainda bem A cultura americana A gente se assusta um pouco Com isso Não é por preconceito Generalizado A gente se assusta Porque eles tem Aquele estilo Que a gente vê no filme Que é o estilo Do negro mal do filme Aquele negro gangster Sabe aquele negro Bem mal do filme Então a gente Acaba ficando Com certo medo Porque a gente olha Para tudo que é lado Aqui Todos os negros Tem isso Tem esse estilo Mais gangster aqui Mas é apenas um estilo Conforme tu vai vivendo Aqui tu vai vendo Que é bobagem O que passa na tv Para a gente Do filme dos negros Mais mal De filme De gangster O pessoal Os negros daqui Se vestem igual Mas não agem igual Nem todos Óbvio que deve ter Os bairros piores E tal Mas em qualquer bairro Que tu passar Que tenha negros Vai ter os negros Mais mano Então é mais ou menos Do que eu estava falando Do que o cara falou Da rádio do Pitbull A gente meio que Generaliza Sem querer na cabeça Eu não tenho preconceito Algum contra negros Meus melhores amigos Em toda minha infância E juventude Foram negros Não tem Menor preconceito Mas automaticamente Quando eu cheguei A gente se assusta Com a imagem Daquela do filme Dos negros maus Dos filmes E eles se vestem iguais O que vocês acham? Deixa um comentário Para eu ver Qual é a opinião de vocês Desse comentário Que esse radialista Fez em relação A comparar Os Pitbulls Que primeiramente Tu tem medo Do Pitbull Deixa nos comentários O que tu acha Dessa ideia Porque eu fiquei Meio confuso Na hora que ele explicou Eu fiquei em choque Porra Comparando Pitbull Com pessoa Mas depois Eu analisando Um pouquinho melhor Eu tentei entender O contexto Que realmente A gente acaba Fazendo isso Sem querer A gente primeiramente Tem o medo Do Pitbull Para depois Analisar a situação Primeiro por receio A gente fica com medo Comenta aí O que tu acha disso Se tu acha Foi foda demais Foi pão no cu Demais o cara Ah, eu quero ver Se durante essa semana Eu edito Eu tenho um vídeo De uma hora e meia De Nova York Eu vou editar bem Para fazer o menor possível Vai se chamar Nova York Passeio de pobre Porque eu e minha noiva A gente foi para Nova York Duas semanas atrás Eu fiquei atualizando O pessoal pelo Twitter E pelo Carlinhos Vlog Mais motivos Para seguir o Carlinhos Vlog Também E tem muita coisa Que tu pode fazer Sem grana A gente foi sem dinheiro A gente só foi Com o dinheiro do trem E a gente comia Um cachorro quente Lá de dois dólares Cada um Foi o que a gente gastou E o trem Que eu vou botar no vídeo Quanto custou Para ir de trem De railway Até Nova York Mas a gente fez O passeio de pobre E eu acho que pode ser Bem legal Bem informativo Para quem não tem muita grana Que quer vir viajar Curtir Tem vários lugares Para passear A gente foi num domingo Ensolarado Bonito E deu um belo passeio A gente caminhou Para cacete Mas a gente consegue Entrar em várias lojas Sem pagar nada A gente consegue Passear no Central Park Que é lindo É enorme Então eu vou tentar editar Ele em partes De 10, 15 minutos cada E vou largar A partir do domingo Que vem Talvez Mas eu não vou fazer Domingo e domingo Porque vai ser sacanagem Vai ficar umas 10 partes Sei lá Umas 7, 5, 6, 7 partes Vai ser sacanagem Vou botar todo domingo Uma parte Então eu vou jogar Uma parte E em seguida Uns dois, três dias Depois já largo Outro Já largo Outro Já largo Outro Porque eu acho Que pode dar algo legal Tem uns artistas de rua Bem, bem legais Então eu vou botar isso Para a partir da semana que vem Dá joinha Se inscreve no canal Curte o canal Divulga o canal Ajuda eu Conseguir uma parceria E poder largar esse emprego É muito ruim Trabalhar 10 horas por dia Vocês não fazem ideia E ainda gasto Eu fiz as contas Semana passada E botei no Carlinhos Vlog Então de 480 Que eu recebo por semana Tirando o gasto Que eu tenho Com gasolina E pedágio Que dá uns 115 dólares Sobra 300 e pouco limpo Ainda mais se botar comida Que eu tenho que trazer comida Para cá Acaba sendo foda E eu ainda passo 10 horas por dia 12 horas por dia Fora de casa Porque eu saio às 7 da manhã E chego às vezes Depois das 7 Dependendo do trânsito Na hora da volta Então eu chego em casa Muito cansado Eu tomo um banho Como alguma coisa Passo menos de uma hora Com a minha noiva E temos que dormir Porque eu estou cansadérrimo É muito foda E eu trabalho sábado também Eu só tenho domingo de folga E aí domingo Eu tenho que trabalhar Com as coisas da empresa Respondendo os e-mails Enviando os produtos Editando o vídeo Para o canal Eu preciso de patrocínio Eu quero sair dessa vida E ninguém quer anunciar aqui Puf Teu produto vai ser visto Por 5 mil mais pessoas Então tá né Já deu teu joinha Ajuda eu Volto depois E aí E aí